Jouto Beliz, seja bem-vindo aqui, né? Do nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, prazer, uma satisfação, mais uma vez, poder participar do do programa. Pensei que você hoje não vinha, mas aí Edson disse que é porque você chegou da Argentina, tava preocupado com... Não, hoje a gente não tá muito preocupado, não, que o outro time lá é uma baba. É uma baba, né? Vamos falar de saúde do idoso, que é o que interessa. Doutor Belizio, a gente tá vivendo, por exemplo, aí, né? Essa mudança de clima. Às vezes chove, às vezes não chove, às vezes fica frio, às vezes fica quente, né? Isso pra pessoa idosa tem que ter cuidado também? Sem dúvida, Marcos, esse período é um período de muita alteração no nosso tempo, o tempo fica úmido, daqui a pouco fica quente demais, daqui a pouco de noite esfria, essa transição do da seca pra o verão, a gente tem muita doença respiratória, pacientes que têm predisposição a ter doenças como rinite, como faringite, como sinusite, esse período agora é favorecido por causa dessas mudanças repentinas de tempo. Além do calor, favorecer inúmeros problemas. Obrigado, minha amiga Fatinha. Fatinha, tá ficando... Fatinha é uma pessoa maravilhosa, né? Demais, 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 demais. Vai afinar deixando você sem sentir saudade de Suena, porque essa babação toda, né? Ah, pra alguém é gelado, sim. Então, é, é, favorece muito esse período agora de ambiente, de tempo úmido, de tempo muito quente, é, facilita doenças respiratórias. E o, e o, e o, assim, o grande problema na saúde do idoso é que qualquer doença respiratória pode descompensar, pode, é, é, descarrilhar ali um, um, um paciente que tá bem redondinho, compensado com suas doenças, embora tenha muitas doenças, é, ele pode, uma simples gripe, uma simples sinusite, uma simples rinite, se transformar, é, 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 numa doença mais grave, é, é, requerendo internamento, por vezes, até em UTI, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que essas mudanças de hábitos que a gente teve, em virtude do Covid, tem ajudado bastante. Os próprios idosos estão menos, é, é, sociais, sociáveis, eles estão mais restritos, as pessoas que lidam com eles sempre tem o cuidado de usar o álcool gel, eles, é, usam máscara, então, a transmissão de doenças respiratórias, não só da Covid, diminui, mesmo com essa mudança de tempo, é, eu tenho visto uma incidência bem menor de, é, de doenças respiratórias, acredito, porque essas medidas protetivas que servem pra o Covid também, servem pra transmissão de outros vírus, de outras bactérias, então, eles estão meio que mais protegidos nesse período agora. É, eu acredito que a mudança do tempo esteja trazendo muito mais desidratação, muito mais lesões, é, é, na pele, muito mais, é, outros problemas do que mesmo doenças respiratórias, mas é um período de, é, de extrema preocupação, esse de transição de tempo, é, pra chuva. O que você fez agora é importante, a questão da hidratação, né? Sem dúvida, eles precisam fazer uma ingestão de, de água, de suco, várias vezes ao dia, porque não tem sede e porque são mais vulneráveis a, a sofrer eventos graves com a desidratação, eles tendem a desidratar muito mais, e aí, suas defesas baixam, eles têm problemas, é, de facilidade pra infecção urinária, de formação de cálculo renal, é, eles caem mais quando estão desidratados e assim por diante. Doutor, tem muitas perguntas aqui chegando já aqui no nosso programa, é, pergunta, doutor Belizio, se existe alguma ligação da, da covid a sequelas como dores nas pernas ou alguma doença vascular nos membros inferiores? Quem pergunta é Thaís do Paulo VI. Olha, a, a, a covid, ela é uma doença que causa, é, é, assim, ela tem um potencial de causar doenças vasculares seríssimas, né? Ela tem um risco muito grande de fazer eventos trombóticos, de fazer trombose na, na circulação em vários órgãos, né? Trombose na perna, no pulmão, trombose, é, é, no cérebro, então, é, a gente tem esse problema já documentado de alto risco trombótico, né? É tanto que a gente rastreia alguns, alguns indivíduos com exame que a gente antes só utilizava mesmo pra ver, é, 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 embolia pulmonar, pra ver, é, é, trombose de, de membros inferiores, que é o dedímero. Então, sim, pode, pode ser acometido por microtrombos, é, e ele ter doenças vasculares no pós-covid, é, e as dores são a marca da covid, e assim, tanto no, na sua fase aguda, como também no pós, é, no pós-covid, principalmente aquelas pessoas que ficaram mais restritas, aqueles que foram internados, eles têm dores generalizadas, tanto pela imobilidade, como uma consequência, é, é, da própria covid, como eu não diria uma sequela, porque passa pouco tempo, mas eles ficam com a mialgia, é, 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 um certo tempo. Então, respondendo ao ouvinte, sim, como com sequela, podem aparecer, é, problemas circulatórios no pós-covid, principalmente durante a covid, o meu maior, o maior medo é, são tromboses, a gente é uma complicação muito comum e muito grave em alguns pacientes, e custam a vida, e isso pode, é, é, ficar por algum tempo, é, como sequela, o problema circulatório nas pernas. Doutor Belizio, tenho 32 anos e sinto muitas dores embaixo do calcanhar e queima muito, o que é que pode ser? Qual médico devo procurar? Olha, se for idoso, doutor Belizio, o outro geriatra, porque esse é um sintoma extremamente comum, é, é, no paciente que tem uma doença extremamente comum também, é, é, na, 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 assim, na, nos ossos, né, que é a osteoartrose. A osteoartrose, ela, ela tem como característica a formação de, de neo-ossos, novos ossos, então aí formam o esporão no calcanhar, forma o bico de papagaio na coluna, forma alguns nodros nas mãos, então, é, isso é, é, é devido a artrose, esse esporão, essa dor no calcanhar. A gente geralmente orienta a, 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 ao paciente a usar um, dependendo da, do tipo de esporão, a usar algumas calcanheiras ou palmilhas de silicone, às vezes tem que fazer infiltração e aí tem que ser com o médico ortopedista, especialista nesse tipo de dor, é, 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 sim, a ortopedia. Já a questão da queimação debaixo dos pés, aí é um sintoma mais geral, é um sintoma que, é, é, pode ser em virtude de problemas circulatórios, geralmente doenças vasculares nas veias causam muita queimação, principalmente ao repouso, à noite, queimação na planta do pé, a insuficiência venosa, doenças nas veias causam muito isso, doenças nas artérias também, a doença vascular, é, é, obstrutiva periférica pode causar esse tipo de dor, mas ela é acompanhada também com dor na batata da perna quando o paciente faz esforço, é diferente um pouquinho da veia, então doenças vasculares causam queimação plantar, queimação plantar é causada também por dor neuropática, isso é bem comum nos pacientes diabéticos, os pacientes que têm diabetes, semana passada falamos de diabetes, eles têm muita queimação, é um tipo de dor neuropática, é um tipo de complicação da glicose, do açúcar no sangue muito alto por muito tempo, ele vai, é, é, degenerando a, 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 a inervação, os receptores de dor e o paciente tem esses sintomas de queimação, de formigamento, de inquietação nas pernas, então ou é circulação ou é problema na inervação, eu dei o exemplo mais clássico que é a, 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 a doença neuropática, polineuropatia diabética causada pelo diabetes, circulação ou é, é, doença na inervação. Tem mais perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp, 3421-2272, vamos ouvir. Bom dia, Marco, bom dia, doutor Belir, é, meu pai tem 73 anos, ele mora às margens aqui do assunto da comissão, aqui em Jardim Ceridó, ele tem um, tipo, uma alergia, um, uma, coriza, ele toma um remédio e aí para, aí no outro dia amanhece de novo, é tipo que tem um resfriado. Poderá ser da frieza do açude, da água do açude, que ele gosta de dormir com a janela aberta, modo calor, poderá ser sobre, poderá ser por isso, doutor Belizio? E aí, doutor Belizio? Pergunta, né? Esses casos de coriza recorrente, né, de água escorrendo no nariz, de nariz entupido, obstrução nasal, eles são, estão bem associados a doenças como rinite, rinite geralmente alérgica, ou rinite vasomotora, ou outro tipo de rinite, mas é a inflamação dessa pele de dentro do nariz, da via nasal, é, a rinite, geralmente como eu disse, alérgica. E existe algum, alguns tipos de rinite, Marcos, que são precipitados sim pelo frio, a alérgica é uma delas. Então, pode sim, ele tem um problema de, de, de rinite ou rinocinusite, porque a rinite, ela leva a sinusite também, e pode estar sendo precipitada pelo, pela água, né, não sei se é, pela água não, pelo frio, não sei se a água está fazendo esse frio, mas quem tem rinite sabe que, que tem esse tipo específico de rinite, pode sim, é, está sendo prejudicado. Eu não recomendaria fechar, não, eu acho que se, é, primeiro levar para ver se esse tipo de, é, de doença, é, e, e, e depois, é, orientar a medida geral, de higienizar o nariz, com, com soro fisiológico, até mesmo com água, higienizar várias vezes, ver se é mesmo uma rinite precipitada por isso. Então, pode sim, está precipitando essas crises de, é, de coris. Agora, recomendo procurar, ah, assistência, porque, assim, paciente idoso, eles têm muita rinocinusite, medicamentosa, eles tomam muito remédio, e, vez por outra, tem um remédio, eh, que causa, eh, esse tipo de, de sintoma, e, às vezes, a gente tende a trocar. Ok, tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir, bom dia. Marcos Danta, bom dia, doutor Belizio. Gostaria de fazer uma pergunta, doutor Belizio, é, minha mãe tem oitenta anos, ela, o único remédio que ela toma é para a lapiritite, e ela não quer comer nada. Onde que comer que ela come é leite. O leite é ruim para a pessoa só querer tomar leite, é, almoço, janta, tudo, ela só quer leite. É, eu queria saber se eu deveria comprar alguma vitamina para ela, ou qualquer coisa assim. E aí, do Tupelizio? Um caso de perda de apetite, né, no paciente idoso, extremamente comum, né, perda de apetite sem causa aparente. Aí a gente tem que sair, eu sempre digo, da boca ao pé. A gente tem que ver se não tem problema na dentição, na questão da prótese, se não está tendo doença no estômago que ela tenha, assim, sintomas, assim, que ingere alimentação, se não está se engasgando, se não está ficando empachada depois que come, se tem alguma doença, depressão dá muita perda de apetite, ansiedade dá muita perda de apetite, demência dá muita perda de apetite, se está tomando alguma, ela falou que está tomando, que tem labirintite, né, doenças podem, em geral, dar perda de apetite, a labirintite, ela dá aquela tontura, dá uma vontade de vomitar e tira realmente o apetite do paciente. Eu não sei se eu já falei, mas medicamentos, alguns, eu ia falar, e ela lembrou da labirintite, causam algumas doenças como tireoide, causam perda de apetite. Então, perda de apetite não é mudar o apetite, não. Logicamente que a pessoa só ingerindo leite, ela não vai ter um aporte calórico, proteico, vai ter um aporte nutricional adequado, ela vai ter perdas de nutrientes, de macro e micronutrientes, ela tem que ser suplementada por um tempo, suplementada que eu digo tomar, algum suplemento que possa fazer com que ela atinja essa meta calórica e proteica dela, e ser investigada quanto a causa de perda de apetite. Como eu disse, são inúmeras as causas de perda de apetite. Pode ser uma doença mais grave, pode ser uma coisa transitória, se é um paciente com demência, eles passam por essa fase. Então, minha amiga, eu recomendo procurar assistência para perda de apetite. O que é que está acontecendo com esse paciente? Não é só uma vitamina, não vou orientar a vitamina, porque ele só vai, talvez, repor alguma coisa que ela não tenha se alimentado, e aí vai ficar tomando essa vitamina para o resto da vida. Tem alguma coisa acontecendo que não está a olhos nus, que vocês não conseguem identificar, e tem que ser diagnosticado. Eu dei vários exemplos aqui. A gente tem que passar uma geral, eu sempre digo, eu vou passar uma geral nela aqui, e fazer uma investigação para a gente descobrir o que pode estar acontecendo. Doutor Belizio, meu esposo tem muito refluxo, e ele gosta de beber quase todos os dias. No outro dia que ele bebe, ele diz que sinta uma dor no peito e o coração acelerado. Pode ser do refluxo ou tem que ser avaliado? Pode ser do refluxo. O refluxo dá esses sintomas de dor no peito, a gente chama de sintomas à distância. Mas o problema dele aí não é só o refluxo, o problema dele aí é o alcoolismo. Ele tem que procurar o CAPS-AD para se tratar. Está trazendo esse problema do refluxo, mas vai trazer muitos outros problemas. Daqui a pouco ele vai ter uma hemorragia digestiva, vai sangrar o estômago. Daqui a pouco ele vai ter problemas com coagulação, cirrose e problemas sociais, de falta de trabalho, de convívio doméstico. Essa questão de... O álcool também é uma das principais causas de violência doméstica. Então a gente tem que tratar, é uma das causas de violência no trânsito também, o álcool é causador disso. Então, antes do refluxo tem que tratar o álcool. Agora, a ingestão copiosa ou a ingestão de muito líquido na hora da refeição facilita o ácido do estômago refluir, né? O refluxo é isso. E causar sintomas, às vezes, inespecíficos como essa de palpitação e dor no peito. Agora, não estou cravando que é da doença do refluxo. Qualquer sintoma em coração, palpitação, dor no peito, tem que ser imediatamente avaliado para afastar a doença cardíaca. Não posso... Porque ele tem o histórico de doença do refluxo dizer que é isso. Do refluxo, sim, pode causar isso. Mas tem que ser investigado. Tem que tratar o que está submerso. Será que não é nada no coração? Não, não é. Então vamos tratar o alcoolismo. Trata no alcoolismo e aí a gente pode tratar junto a doença do refluxo. Tem mais perguntas aqui chegando no nosso 3421 2272. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Marco Janta. Bom dia, doutor Belizio. Doutor Belizio, eu queria tirar alguma dúvida, sim. Porque sobre a minha sogra, eu tenho 47 anos. E ela apareceu um inchaço no corpo dela, tipo nos pés dela. Aí a gente fez um elétrico do coração, aí deu alteração. A gente fez o médico do coração, passou o exame de doença de Chagas. Nas três amostras dela, deu reagente. Aí eu queria saber assim como é agora o procedimento, porque eu estou preocupada para saber se ela já está com o coração crescido. Como é assim, mais ou menos, se você podia me explicar alguma coisa. E aí, doutor Belizio? Olha, provavelmente, a doença de Chagas, o procedimento agora é ela ficar acompanhando esse coração dela como uma insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, o pessoal, assim, resumidamente chama de coração crescido. Mas é o coração insuficiente, sem a capacidade total de mandar sangue para o corpo. Essa é a grande finalidade do coração. Então, ele está insuficiente porque a doença de Chagas, ela causa doença cardíaca e insuficiência cardíaca. A gente tem várias causas de gerar o coração crescido na insuficiência cardíaca. Desde hipertensão, desde infarto, doenças no ritmo, arritmia, como doença nas válvulas cardíacas, causam insuficiência cardíaca. E Chagas, na nossa realidade aqui do sertão do Ciridó, é uma causa importante de insuficiência cardíaca, de coração crescido, assim vamos dizer. Então, agora, o que tem que se fazer é tentar erradicar para ninguém ter se picado pelo barbeiro, chamar os agentes de endemias, os atelas, principalmente o pessoal da zona rural. E, a partir de agora, ela seguir esse tratamento, o controle da insuficiência cardíaca que ela vai viver muitos anos, sem problemas, dependendo do acompanhamento dela. Isso, se for confirmado, a insuficiência cardíaca, por doença de Chagas. É uma rotina, paciente que vem com insuficiência cardíaca, que está com sintomas de descompensação, de falha no coração, como, por exemplo, inchaço, cansaço. A gente tem que investigar a doença de Chagas aqui na nossa região, que é uma das causas desse tipo de doença cardíaca. Tem mais perguntas aqui chegando, vamos ouvir. É, bom dia, doutor Belize. Eu gostaria de saber, dor nas pernas, tipo uma dormência muito forte que eu sinto. Aí, quando passa a dormência, aparece uma agonia nas pernas, que, para eu dormir, eu tenho que estar passando o gelo. Meu nome é Rita, aqui do Paulo VI. São 58 anos. Ela tem 58 anos. E aí? Essa dor, com essa agonia nas pernas, é tipicamente de doença vascular, de doença nas veias, do problema circulatório. Essa dor, geralmente, alivia, ela diz que tem que colocar, você vê como é, a sensação de queimação nas pernas, de que está queimando, que ela chega a colocar gelo. O que a gente recomenda, assim, pelo rádio, é 3, 4 vezes por dia, se ela puder elevar essas pernas, deitar e levantar as pernas acima do nível do coração, para esse sangue voltar, seria interessante. Ela dá uma massagem nas pernas do pé para a coxa, no sentido cabeça, assim, no sentido crânico-caudal, né, que a gente chama. Então, ela deita e uma pessoa dá uma massagem como se estivesse fazendo uma drenagem, que é para esse sangue subir. Bota um creme, duas, três vezes ao dia, tentar fazer essa massagem. Sempre que tiver parada, se for uma pessoa que trabalha sentado, Marcos, é bom ficar mexendo os pés. Quanto mais mexer os pés, mais esse sangue vai circular. São dicas para quem tem insuficiência venosa, para quem tem dificuldade desse sangue circular. Sangue retido nas pernas, ele causa esses sintomas de sensação de peso, de inchaço, fica meio roxo, preto as pernas. Quando é mais profundo, a gente nem vê varizes, a gente tem só os sintomas de queimação também, de agonia nas pernas. Um das caras descindo de pernas inquietas à noite. Uma das principais é doença circulatória. Além disso, essa doença pode dar problemas à distância. Por exemplo, queda de pressão, hipotensão ortostática é muito comum em paciente idoso. Essa queda de pressão, quando ele muda de posição, ele está sentado e fica em pé, é precipitada muitas vezes por causa de doença venosa. Eles retém o líquido nas pernas e quando ele muda, fica em pé e não dá tempo desse sangue voltar, porque as veias estão retendo o sangue lá. Por alguns instantes, falta sangue no cérebro e ele fica meio tonto. Por isso que a gente sempre orienta paciente idoso, como é muito comum, a toda vida que ficar de pé e esperar 30 segundos, 1 minuto, para depois andar para evitar queda de pressão, principalmente nesses pacientes que têm doenças circulatórias, porque o sangue volta com mais dificuldade. Então, para ela, essas orientações, mas não deixe de procurar a assistência médica, não. Por vezes tem que usar uma meia elástica, nem todo mundo pode usar a meia, que pode ter doença arterial. Por vezes tem que fazer tratamento cirúrgico, por vezes tem que tomar remédio, porque o grande problema das vezes não é só o incômodo não, que já é demais, esses sintomas são muito, atrapalham o sono, são muito ruins, mas é erizipela, esses pacientes com qualquer ferimento leve, eles fazem uma infecção grande na perna e para fechar essa úlcera dá muito trabalho. É trombose na perna, se trabalha muito tempo parado, tem circulação parada, ele vai, o sangue vai coagular, ele tem um risco de trombose na perna e essa trombose causar danos à distância e as quedas nos idosos em virtude de hipotensão autostática. Então, tem que tratar. Tem mais perguntas aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Belize. Doutor Belize, desde que começou esse Covid, no meio de abril, que se eu não me engano, aqui em Caicó, a minha mãe toma vitamina C direto, só que é aquela de uso prolongado. Ela quer tomar direto, ela tem muito medo dessa doença. Tem algum problema dela ficar tomando? Ela tem 91 anos, ela tem 91 anos e ela quer ir acabando uma caixa e comprando outra. Só que essa que eu compro, essa é o I, que é de uso prolongado e sem açúcar. Tem algum problema? Marcos Danta e bom dia, doutor Belize. Bom trabalho para vocês dois. Doutor Belize, eu queria saber se para mim entrar na academia, eu tenho 57 anos, e eu preciso passar pelo cardiologista para fazer algum exame cardiológico. Estou na menopausa e muito estressada, muito estressada mesmo. Ela fez duas perguntas, uma para ela e uma para a mãe. E aí, vamos responder a primeira mãe ou a filha? Vamos responder a mãe, que é mais minha praia, né? Idoso, 91 anos, não tem que estar tomando remédio sem precisão. Vitamina C, se fosse para... Vocês imaginam, não, vitamina C é para imunidade, eu vou tomar para prevenir o Covid. O governo era melhor botar na água, não, botar na caixa d'água, botar no gelágua. Todo mundo ficava tomando vitamina C. Não, minha gente, não é. Vitamina C, inclusive, é um ácido, pode causar doença no estômago, úlcera, gastrite, vitamina C. Ela tem uma quantidade de miligramas que é um antioxidante, certo? Mas que a gente consegue esse antioxidante em suco, em fruta, verdura, quase tudo tem vitamina C. Eu não recomendo ela canalizar as energias dela, achando que a vitamina C vai proteger. O que é que protege uma pessoa com 91 anos? Não é que protege, mas é que se a doença vier, o que é que ela vai... Ela tem que estar bem. Ela comendo bem, comendo proteína, comendo uma quantidade de carboidrato adequada. Ela está em dia com a hidratação dela, beber, ingerir bastante água. E isso protege. Ela está tomando um banhozinho de sol, está controlando suas doenças, está minimamente ativa. E os cuidados sanitários que todos nós sabemos, de higienizar as mãos, de... Essa questão de suplementação, principalmente de polivitamínicos, é muito, mas muito contestável. Não tem nada, a gente já tem muito tempo. E não tem nenhuma vitamina que faça seu sistema imune melhorar mais ou menos. Quantas pessoas a gente não conhece que estavam tomando mil e uma coisa e pegaram covid. Muitas foram para a UTI e não sobreviveram. Então, assim, nunca analise. Não estou dizendo que é para ninguém tomar vitamina C, não. Tem gente que precisa tomar. Mas não temos nenhuma justificativa para isso, não. Pelo contrário, aumentar o número de medicamentos aumenta o risco de interação desse remédio. Misturar com outra vitamina C, ela é um ácido, ela transforma o meio em ácido para absorver, para ter outros efeitos. Outros medicamentos, isso pode ser ruim. Não recomendo. Recomendo que ela faça uma nutrição bem adequada, que ela mantenha uma saúde física, mental, espiritual. Isso, sim, é baixa imunidade. As pessoas que têm queda de imunidade, a gente vê muito isso quando elas abrem um cobreiro. Idoso, quando abre um cobreiro, porque a imunidade dele está muito baixa. Ou ele passou um dia no sol, fez uma insolação. Ou ele está muito estressado, a imunidade caiu. Ou ele está com várias doenças e ao mesmo tempo fez a imunidade cair. Não tem essa história de estar usando um monte de vitamina para prevenir a doença, não. Porque, na verdade, não previne. O que vai prevenir é a vacina, ponto final. E agora, o que a gente tem de evitar a doença é a questão das medidas de higiene sanitárias. A filha, né? Sim, a filha. A filha, a questão do todo, se preconiza que antes de iniciar qualquer atividade física, o paciente tenha minimamente uma avaliação física, né? O médico da atenção básica, ele pode fazer isso. Mas, com medo de doenças no coração, tem algumas academias que requerem esse tipo de exame. Mas, eu acho que o doutor Wander pode responder melhor do que nós sobre isso. Quando é um idoso, a gente faz uma avaliação além do coração. A gente faz uma avaliação global. Se ele tem capacidade funcional, se ele tem alguma limitação, se ele tem algum déficit cognitivo, se ele tem alguma recomendação de algum tipo de exercício. Mas, em pacientes mais jovens, a cardiologia geralmente libera o coração dele, estando bem, geralmente é liberado. Quem está aqui no WhatsApp, ele mandando um abraço, é o doutor Tadeu, né? Manda um abraço para o doutor Belizio, grande médico e geriatra em nossa cidade aqui de Caicó. Mandar um abraço para o meu amigo Tadeu. Não tive nem a oportunidade ainda, pessoal, de parabenizar ele. Parabeniza agora pelo rádio. Pela vitória, é. O Vascão dele aí, o final de semana, deu uma ajuda a gente. Você sabe que o Tadeu é vascaíno? É. É o vascaíno mais flamenguista que eu conheço. Que ele, nas passeatas da vitória do ano passado, ele ajudava aquele estrelétrico, aquelas coisas... É bonito, né? É, talvez. Mandar um abraço para ele e parabenizar mais uma vez pela vitória. É cria nossa lá da universidade. Tadeu é egresso da universidade. Tadeu é plantonista da nossa UTI. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que ele não esqueça desses nossos dois cenários. E eu já vi ele dando entrevista que vai ter uma parceria muito boa com a universidade. Parabéns. É, bacana, né? Deixa eu abraçar aqui também, né? A turma aqui do grupo Futebol CESP Amigos. Já começaram aqui... O nosso filme é grande ali, viu? Já começaram aqui tirando onda aqui. Doutor Anderson... Doutor Anderson Araújo... Doutor Anderson Sérgio colocou o seguinte. Ele colocou até uma... Isso aqui é fake news. Até me surpreende de uma pessoa tão séria como o doutor Anderson estar espalhando fake news em grupo de WhatsApp, né? Diga aí. Colocou aqui uma matéria fabricada do suportamento do G1, que diz o seguinte. São Paulo vai ao CBF para solicitar que os três jogos atrasados do Brasileirão sejam contra o Flamengo. É fake news isso. Não, mas tudo bem. Eles ganharam o título deles, o São Paulo, que é ganhar do Flamengo. Agora já caiu na realidade. Você viu, já empataram esses dias. E o Flamengo vai... Estamos livres da Copa do Brasil. Eu estou gostando. Júlio César, Isaac, Edson Vera, Joutor Gabriel, que agora é jardinense, né? Doutor, que mais tanta gente aqui... Mudou de cidade e de time também. Gabriel, ano passado, também mudou para o Flamengo. Ele agora é flamenguista? Sim, Botafogo. Agora é botafoguense? Chora e tudo. O Flamengo não viu, não. O outro... Michel, né? É Abdi. Abdi é um sofridor. Rapaz, vamos jantar para expulsar Abdi daquele grupo. Eu tenho pena de Abdi, coitado. Mas é, dá pena às vezes, né? Botafogo. Um cabo que nunca tem uma vitória para celebrar, rapaz. Ganharam o Campeonato Brasileiro de 95, roubado. Eu estou feliz. Um abraço, viu? Ei, um abraço. Até a próxima semana, Marcos. Até a próxima semana, se Deus quiser. São 7 horas, 58 minutos. Vou para um rápido intervalo. Começou na sequência. Vamos falar sobre algumas iniciativas, né? Ainda alusivas aí à Semana da Consciência Negra. Daqui a pouco, detalhes. Aqui no nosso Panorama 95, que volta já já. Santa Clara é o café que todo mundo, todo mundo quer. Santa Clara é o café que todo mundo, todo mundo quer. Baladar fino e gostoso, qualidade sem igual. Café nosso saboroso, Santa Clara é natural. Santa Clara é o café que todo mundo, todo mundo quer. Oi! Real, forró! Mastro escolete! Bom dia. As cotações da moeda, por favor. Ok, senhor. O euro está R$ 6,90, o dólar R$ 6,00 e o Brisa Fibra de 400 Mega está R$ 1,00. Hã? Como? Chegou o Brisa Week, internet e fibra de 400 Mega, mais fixo, mais instalação grátis, com a primeira mensalidade por R$ 1,00. Consulte outros planos e a disponibilidade em sua cidade. Brisa Week, não é mentira, é real. Um real. Caicó agora conta com a Vetere Pet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais. Com Pet Shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Vetere Pet, mais saúde e carinho para o seu bichinho. Ligue 3421 1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robson Góes, no Panorama 95, com dicas de saúde animal. A segurança da família está em primeiro lugar. Faça seguro, é mais seguro com J. Jorge Corretora. Aproveite os melhores momentos da sua vida com tranquilidade. Há 22 anos no mercado, a J. Jorge Corretora é referência em solução de seguros. Faça já o seu seguro, é mais seguro com a J. Jorge Corretora. Ligue agora mesmo, 843421 4000. Olá você, é você mesmo que está nos ouvindo. Quanto você paga de energia? Aposto que é um valor muito alto, né? E se eu disser que a sua conta pode reduzir em até 95%. Conheça o sistema Mega Solar, energia do sol, que abastece sua casa ou empresa. Contrate um sistema Mega Solar e só comece a pagar daqui a seis meses. Isso mesmo, só comece a pagar em seis meses. Faça uma visita em nossa loja na Praça do Correto. Ligue 3014-7152 ou acesse megasolar.com.br Econate. O Econate trabalha com abertura de empresas, diversas alterações contratuais, escrituração contábil e fiscal, processamento da folha de pagamento e apuração dos encargos sociais, emissão de certidões negativas, além de assessoria para planejamento tributário e gestão financeira, declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica, ITR, obrigações acessórias, licitações, projetos de prestação de contas, assistência a profissionais liberais e todas as orientações trabalhistas e fiscais que você precisa. Econate Contabilidade e Acessoria. Estamos localizados na rua Professor Coutinho, número 147, por trás da antiga prefeitura no centro de Caicó. Telefones 843-417-1017 ou 99607-7217.